Vamos seguir adiante. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas formas normais. Lembra? Nós temos, então, a primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal. Vamos discutir primeira forma normal. Quais são os ditames dessa primeira forma normal? Primeiro, importante, nesta forma, os atributos precisam ser atômicos. Professor, como assim os atributos? Atributos são as colunas, certo? Então, vamos pensar nisso primeiro. Os atributos precisam ser atômicos. Pensando nessa ideia, nós vamos pensar que os atributos, que são as colunas, não devem conter grupos repetidos e nem atributos com mais de um valor. Então, por exemplo, se um determinado atributo, se uma determinada coluna, um determinado campo, podemos chamar, então, de campo, coluna ou atributo. Vamos chamar aqui de atributo. Então, se esse atributo tem mais de um valor, então quer dizer que ele não é atômico. Então, para ser atômico, aquele atributo tem que ter apenas um valor, não pode ter mais de um valor. Eu vou dar exemplo disso daqui um pouquinho, mas antes vamos continuar. Já vou dar exemplo. Fica pensando nisso. Depois, observa, na primeira forma normal, é importante, então, criarmos uma tabela separada para cada conjunto de dados relacionados. Se, de repente, lá num determinado atributo, como, por exemplo, o atributo telefone, eu tenho dois telefones no mesmo atributo, isso é uma questão de valor repetido naquele atributo. Então, o ideal é que eu crie uma tabela separada para cada conjunto de dados relacionados. Eu teria que criar uma tabela chamada, de repente, números de telefone, onde eu possa colocar nessa tabela cada telefone em um registro diferente. Quer dizer que não permita que aquele atributo tenha, por exemplo, dois valores. Vamos pensar nisso e depois eu vou para o exemplo. Vamos ainda a mais uma dica. Nós temos que identificar cada conjunto de dados relacionados a uma chave primária. Nós já discutimos aqui o termo chave primária. Então, nós temos que identificar cada conjunto de dados que está relacionado a uma chave primária. Aí, sim, nós conseguimos normalizar aquele banco de dados na primeira forma normal. Eu sei que, por enquanto, é teoria e parece complicado, mas eu vou mostrar na prática aqui para que essa teoria seja demonstrada. Acompanha comigo. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte tabela alunos. E eu desejo normalizar essa tabela alunos na primeira forma normal. Essa minha tabela alunos, se vocês observarem, contém ali o código aluno, tem o aluno, que é o nome do aluno, e tem ali também um telefone. E ali, se vocês observarem, a aluna Maria tem dois telefones, o 222 e o 444. O Pedro tem um telefone só e o Alberto ali tem dois telefones. Lembrando que nós temos cada uma dessas colunas, código do aluno, é um atributo. Aluno é um outro atributo e telefone é um outro atributo desta nossa tabela alunos. E aqui dentro desse atributo telefone, eu estou permitindo mais de um valor, como, por exemplo, dois telefones. Então, quer dizer que essa minha tabela não está normalizada na primeira forma normal. Como nós faríamos para normalizar ela? Acompanha comigo. Vamos trabalhar com a normalização. O ideal aqui, então, é que eu crie uma tabela chamada alunos, contendo de fato lá o código do aluno e o nome do aluno. Tudo perfeito. Ok. Mas percebe que eu tirei, eu removi aqui, eu acabei removendo justamente o atributo telefone, que tinha mais de um valor, que permitia mais de um valor, eu retirei. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi, então, construir uma outra tabela chamada telefones. E nessa outra tabela chamada telefones, eu tenho lá o código telefone, tenho o código do aluno e tenho também o telefone. Assim, eu consegui perceber que, normalizando-o na primeira forma normal, eu peguei aquele atributo telefone que permitia dois valores, e agora eu retirei ele da tabela alunos e criei uma outra tabela para que eu possa, então, cadastrar os telefones. Onde eu tenho agora o atributo telefone na tabela telefones, permitindo apenas um valor, e não mais dois valores. Percebe aqui, ó, eu tenho aqui só o telefone 222. Ah, mas o aluno Maria 247 tem dois telefones, então eu fiz um outro registro aqui, ó. Percebe? Uma outra tupla, um outro registro. Onde eu coloquei aqui, para o aluno do código 247, eu tenho o telefone 222, e para o aluno 247, que é a Maria lá, eu tenho o telefone 444. Ah, professor, mas como vão saber que esse 244 se relaciona com a aluna Maria? Ah, e tem um ponto importante, porque aí eu tenho a ideia da nossa chave primária e da nossa chave estrangeira. Aqui na tabela alunos, código do aluno é a chave primária desta tabela alunos, perfeito? E aqui na tabela telefones, eu tenho o campo código do aluno, sendo aqui justamente a chave estrangeira, que aponta para a chave, aponta e está relacionada à chave primária lá na tabela alunos. Então, quer dizer, embora sejam tabelas agora separadas, esse meu procedimento, que é a normalização, nesta primeira forma normal, o que eu fiz aqui foi justamente criar uma tabela alunos sem os telefones, e aí criar uma tabela telefones, onde eu vou criar um relacionamento entre a tabela alunos e a tabela telefones. E esse relacionamento se dá justamente com o uso da chave primária, código do aluno, na tabela alunos, e código aluno na tabela telefones, sendo a chave estrangeira que aponta para a chave primária da tabela alunos. Aí sim eu realizei a normalização aqui, na primeira forma normal, de acordo com os ditames. Lembra a teoria, né? Bem, aqui só para fazer uma representação, então, nós observamos que eu tenho aqui a chave estrangeira, código aluno na tabela telefones, beleza, e aqui eu tenho a chave primária do atributo código aluno na tabela alunos. Então, ali eu tenho a chave primária e aqui eu tenho a chave estrangeira. E a própria tabela telefones, ela também tem a sua própria chave primária, mas tem uma chave estrangeira que está apontando para a chave primária da tabela alunos. Aí eu tenho a ideia da nossa primeira forma normal. Lembrando sempre da aula passada que chave primária identifica exclusivamente cada registro em uma tabela de banco de dados, mas nós já comentamos aqui sobre a chave primária. Bem, relembrando um pouquinho essas histórias que a gente acabou de contar dessa primeira forma normal, agora vamos pensar nessa ideia aqui, vendo justamente os registros dessas tabelas. Nós podemos dizer ali que, então, o código aluno na tabela alunos tem uma chave primária e que na tabela telefones, código aluno é a chave estrangeira, embora a tabela telefones tenha também a sua própria chave primária, que é código telefone. Beleza, lembrando que a chave estrangeira, dentro das explicações que já demos aqui em aula, é um campo que aponta para a chave primária de outra tabela ou até da mesma tabela. Beleza, lembrando que a chave é um campo que aponta para a chave primária de outra tabela, é um campo que aponta para a chave primária de outra tabela, é um campo que aponta para a chave primária de outra tabela. E aí